Bufo Regulares Não queres partir Sem antes voltar a mansoa À piscina de madeira de nhacra Na beira de um mangueiral fechado Em seu secreto devaneio O capim calmo E a ranza chapinhada Não queres partir Sem antes voltar a ver Os sapos grossos como cocos Que saiam da horta à noite Para virem até dentro de casa Lamber os mosquitos atraídos Pela luz do Petromax E as larvas Ainda com asas da vaga vaga Os sapos são de certos bufos regulares E os sapos são de um O que você pode se embarcar a mangueiral O que você vê com asas da mangueiral fechado A CIDADE NO BRASIL